Olá, hoje nós temos o prazer de receber a vice-prefeita de Sorocaba, Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho, conhecida como Jaqueline Coutinho. Seja bem-vinda, vice-prefeita. Muito obrigada, senhor. Jaqueline é do partido do PTB e como nós estamos conversando ultimamente nessas semanas sobre os diversos personagens que compõem essa fase que Sorocaba está passando, de possivelmente de alguma comissão processante, impedimento, o futuro de Sorocaba, as pessoas envolvidas, nada mais justo e claro e dentro da transparência que a gente deve a você, de ouvir também o ponto de vista da Jaqueline, que ela possa contar também a versão dela. Estamos bem assim? Ótimo, sem dúvida. Eu agradeço a oportunidade da gente poder conversar sobre Sorocaba, sobre essa situação político-administrativa que hoje se evidencia e quero ficar à disposição para as perguntas que o senhor tiver que fazer. É uma questão, um fato meio diferente em Sorocaba. Nós temos duas comissões processantes, uma para a vice-prefeita, outra para o prefeito. E a gente vê que os personagens todos envolvidos aí, às vezes são por questões maiores ou menores, não importa aí o julgamento que vai acontecer ao final. Mas o que importa é que nós temos ao final um julgamento político. Exato. E a senhora durante algum tempo, inclusive, chegou a ser prefeita de Sorocaba. Agora está novamente com o vice-prefeita atuando. O que a senhora imagina que está acontecendo? Sorocaba precisa passar por essa fase ou a senhora acha que existe alguma... A senhora está sendo injustiçada? Bem, com relação ao primeiro tópico da pergunta. Sorocaba precisa passar por essa fase? Nem precisaria passar pela situação ocorrida em 2017. E agora também nós vemos essa situação na qual existe toda uma instabilidade política. Eis que temos duas comissões processantes em andamento. Uma em face do prefeito e uma em face da vice-prefeita. São comissões processantes que estão em andamento. Acredito que a minha comissão processante, ela deva terminar até 11 de julho, que é... Teremos o recesso da Câmara Municipal a partir do dia 12. A comissão processante, ela já está adiantada, avançada. Falta apenas uma testemunha das 10 apresentadas. Daí, ouvida essa testemunha, também eu serei ouvida. E encerrada as oitivas, daí passa-se as alegações finais que o meu advogado irá fazer. E após a comissão processante, ela vai expedir um relatório. Temos três membros da comissão processante, eles expedem um relatório, pugnando pela ida ao plenário ou pelo arquivamento. E, feito esse relatório, eu acredito que tenhamos cinco dias para a decisão, e daí vai a plenário, onde os vereadores farão o seu julgamento. A comissão processante, ela é regida pelo decreto 201, barra 67, que apura infrações político-administrativas e crimes de responsabilidade. No tocante à minha pessoa, o que existe é uma denúncia, denúncia esta que gerou um processo crime. Quem fez essa denúncia? A denúncia foi feita, à época, pelo prefeito, que teria tomado conhecimento, segundo as declarações dele, perante o Ministério Público, através de uma carta anônima, de que um servidor comissionado... Uma carta anônima chegou ao prefeito, foi isso? É, segundo consta, segundo as declarações dele, ele teria recebido uma carta anônima no começo de junho de 2017, no qual... 17 ainda? 2017. Começo de junho de 2017. Nós estamos em 19, quer dizer, faz dois anos que ele recebeu essa carta anônima. E ele teria recebido essa carta anônima, e na qual a pessoa, de forma apócrifa, sem se identificar, alega que havia um servidor comissionado, que eu indiquei, e que estava trabalhando no SAI, que não cumpria sua jornada completa, e que prestaria serviços particulares no seu horário de trabalho, a minha pessoa ou os meus familiares. Essa foi a denúncia anônima. De início, ela não prosperou, o Ministério Público local arquivou, mas... Eu não me recordo quem foi o promotor, mas tão logo ele recebeu, ele arquivou. Entendeu que não havia improbidade, que não existia fato típico. Mas é obrigatório o encaminhamento ao Conselho Superior do Ministério Público. Esse é o rito. Foi até o Conselho, e em janeiro de 2018, se não me engano, o Conselho restituiu para que fosse instaurado inquérito civil para por aí. Restituir, ou seja, devolve e pede o inquérito. Exatamente. Devolveu para Sorocaba, em janeiro de 2018, a ocasião em que foram designados uma promotora e um promotor. A promotora participou do inquérito civil, instaurou o inquérito civil, e o promotor instaurou um PIC, que é o Procedimento Investigatório Criminal, para apuração de eventual crime. Esses dois procedimentos redundaram em processos, e eu respondo a esses processos hoje. Evidentemente, a minha fala é a mesma desde 2017. Esse servidor comissionado, como temos tantos outros comissionados, com indicação política de vereadores, do próprio prefeito, ele trabalhou um tempo na prefeitura, no meu gabinete, junto com outros dois, assim como secretários, o prefeito, vereadores, que têm seus assessores, cargos de confiança. Mas, como não tinha nível superior, ele e um outro comissionado foram indicados, designados pelo prefeito para o SAI. Lá, segundo a denúncia, ele não cumpria a jornada completa, mas constava no cartão ponto, que até então eu achava que cartão ponto na atualidade seria ou eletrônico ou ponto mecânico, mas lá era manuscrito. Mas, enfim, diante disso, eu sofro esses dois processos, me defendo através do meu advogado. Qual é a sua defesa? A minha defesa é bem clara. Esse servidor comissionado, ele não trabalhava comigo, sob a minha supervisão, sob as minhas ordens, sob a minha subordinação. Ele era subordinado à diretoria do SAI. Então, ele tinha um chefe imediato e um chefe imediato, que deveriam, evidentemente, como nós temos que fazer, aferir essa frequência, ver se o funcionário, como eu sempre fiz, enquanto delegado, há 30 anos como delegado, se o funcionário está ou não... A senhora fala delegada de polícia. Delegada de polícia. Então, nós temos que, enquanto chefes, enquanto superiores, imediatos ou imediatos, a gente tem que verificar, fiscalizar, se o funcionário, o subordinado, está cumprindo ou não a jornada dele, a carga horária dele. Desculpe, apenas um comentário sobre essa questão de verificação às vezes de funcionário em um ambiente muito grande, quando a gente tem muitos funcionários. A senhora se refere à chefia imediata dele. Imediata. A chefia imediata. Porque o que a gente observa é que existem os diferentes níveis gerenciais e tal, e a responsabilidade sempre está... Sempre, a princípio, é com o superior imediato. Certo. Ele que tem que, verificando uma irregularidade, uma situação anômala, ele tem que reportar ao superior dele e assim por diante. Certo. Diante disso, o promotor entendeu que tendo o funcionário supostamente falsificado o cartão de ponto, porque ele não cumpriria a jornada dele, eu seria coautora, porque segundo a ideia do Ministério Público, foi feita uma ilação de que eu teria induzido esse funcionário do SAI a não anotar com exatidão os dados que deveriam ser anotados no cartão de ponto. E ele estaria a serviço particular seu? E ele estaria a serviço particular meu. Segundo, a Corregedoria pediu os relatórios... Corregedoria é da Prefeitura. Corregedoria é da Prefeitura. Então, houve um procedimento na Corregedoria, ela solicitou os relatórios do condomínio, o Ministério Público aproveitou... O condomínio onde a senhora mora. Onde eu moro. Certo. Exatamente. Então... Eu estou sendo um pouco preciso para que todos nós possamos entender do que nós estamos falando. Porque a alegação é que o funcionário do SAI estaria à minha disposição fazendo serviços particulares. Então, se ele está fazendo serviço particular, vamos verificar as entradas e saídas desse funcionário, da própria moradora. E, segundo o relatório, que hoje eu contesto, hoje não, na realidade, desde o ano passado, quando eu solicitei os meus relatórios. Evidentemente, por uma questão ética, uma questão de legalidade, eu não iria solicitar relatórios de outrem, de terceira pessoa. E, nesses relatórios, o ex-servidor concentra várias, várias, diversas entradas e saídas. Isso me chamou a atenção. Até olhando os relatórios constantes do processo da Corregedoria e do Ministério Público, eu imaginei como que a pessoa entraria e sairia tantas vezes ao longo do dia em horários tão anômalos. Eis por que, como padrão de confronto, eu pedi o meu. E verifiquei que, no tocante à minha pessoa, no tocante aos meus deslocamentos, aos meus ingressos, existem discrepâncias, existem irregularidades. No tocante ao funcionário, não posso dizer. Mas, enfim. Então, o raciocínio é que esse funcionário faria serviços para mim, serviços particulares, o que as minhas testemunhas confirmam que nunca fez, até porque eu trabalho a tarde inteira, na minha casa só ficam os meus filhos, a minha, então, funcionária doméstica confirmou que ela ficava até as quatro e meia. E o que fazia esse servidor do SAI? O que ele já fazia desde 2016? Nós tínhamos um compromisso que eu o remunerava desde 2016, no horário de almoço, ele pegava o meu filho na escola. A mãe do coleguinha que morava no condomínio levava de manhã e ele pegava, porque em 2016 eu já estava em campanha, eu não tinha condições de fazer esse, de buscar meu filho, fazer esse transporte, e não queria, obviamente, correr riscos de não poder fazê-lo. Então, eu contratei, na realidade, no horário do almoço, ele já fazia isso para mim desde 2016. Mas, a senhora encontrou discrepâncias ao final do expediente, é isso? Não, eu encontrei discrepâncias no meu relatório de entradas e saídas. Não no tocante a ele, porque eu não posso falar sobre os deslocamentos, os movimentos dele, eu posso falar com relação aos meus. E esse é o, digamos assim, é o núcleo do processo que está sendo investigado ou está sendo avaliado? Exatamente. O núcleo é, segundo o Ministério Público, segundo essa denúncia que foi feita e que gerou a comissão processante, baseada na denúncia feita pelo Ministério Público, esse comissionado que trabalhava no SAI durante a tarde, ao invés de trabalhar, ele prestava serviços particulares para mim, o que nunca aconteceu. Desde o início, eu deixei claro, no horário do almoço dele, no horário do almoço, o funcionário pode fazer dentro daquele horário o que ele bem entender. Ele fazia o que fazia desde 2016, com o meu veículo, normalmente com o do meu pai, porque ele pegava o veículo do meu pai, saindo do SAI, pegava o do veículo do meu pai e ia buscar as crianças para trazer as crianças até 20 para uma, 15 para uma, era o horário que ele trazia as crianças. Agora, o que não se admite em direito penal, inclusive por uma questão de segurança jurídica, por uma questão de justiça, até... Agora é a delegada falando. É a delegada falando. É a responsabilidade objetiva. O abaixar é o indireto. É o bacharel, não a delegada, porque eu me aposentei já há dois anos. Mas, enfim, não se admite a responsabilidade objetiva. Então, como que eu vou ser... Não se admite, perdão? A responsabilidade objetiva. Sim. Que é a tese do Ministério Público. Se o funcionário não estava trabalhando e ele estava no condomínio, segundo os relatórios dele, ele só podia estar prestando serviços para a Jaqueline. Por quê? Porque o pai da Jaqueline, desde 2012, ele tinha dado um cartão para esse funcionário. Esse funcionário, vez ou outra, e fim de semana, ele ajudava meu pai em jardim, coisas assim, de casa. E seu pai mora no mesmo condomínio. Mas em outra portaria, em outra casa. Sim. Mas é no mesmo condomínio, na mesma entrada. Exatamente. Então, o entendimento que resvala em responsabilidade objetiva o entendimento do Ministério Público é de que se o funcionário entrava, ele entrava para fazer serviços, ainda que nunca ninguém tenha visto ele prestando serviços no período questionado, que seria a tarde. Isso, jamais eu menti, porque eu, graças a Deus, diante do berço da minha educação, da minha criação, eu não, em nenhum momento, eu terdiversei, inovei ou modifiquei o meu relato, que é o único. No horário de almoço, esse servidor saía, pegava o meu veículo ou o veículo do meu pai e ia buscar o meu filho no colégio, trazia o meu filho. Agora, o que ele fazia à tarde já não pode ser minha responsabilidade. Portanto, o que ele fazia à tarde era a responsabilidade dele. você, por ilação, por sofisma, por um raciocínio que se infere de fatos, o direito penal brasileiro não admite esse tipo de raciocínio. As coisas têm que ficar demonstradas, a situação tem que ficar demonstrada, tem que haver o dolo para a prática do crime ou, se for punível, a título de culpa, a culpa. Se eu nunca soube que esse funcionário do SAI, não meu, não trabalhava à tarde, como que eu poderia ter consentido participar de um crime qualquer que fosse? É a mesma coisa se esse funcionário entrasse à tarde no condomínio e praticasse um estupro, um roubo, como ele era conhecido, como ele foi indicado por mim para trabalhar na autarquia, então eu seria coautora. Então, eu falo que nós temos que tomar muito cuidado na interpretação do direito. Nós temos, então, aí uma questão que corre no Ministério Público e o Judicial fora da questão política. Fora da questão política. E nós temos outro pela Comissão Processante que é pelo mesmo motivo. É exatamente o mesmo motivo. E a defesa é a mesma. É a mesma. É a mesma, porque não existe outra, não existe outro fato. O fato é esse, a defesa é única, né, porque quando a gente fala a verdade, você não ter diversa, você não inventa, não tem por que ficar modificando versões, inovando, né. Bom, o que observe, que a gente tem observado que essa discussão, essa conversa que a gente vê que está ocorrendo dentro da Câmara Municipal, dentro do Executivo e na cidade como um todo, é um assunto que interessa a todos e não interessa a cidade. Porque o que que isso pode levar estando a ano e meio do final do mandato? Exatamente. não é uma questão que traga benefícios para ninguém, nem mesmo para a Câmara Municipal, que caso, na hipótese, que é uma das correntes de nós tivermos o impedimento da vice-prefeita e do senhor prefeito, nós temos uma figura do presidente da Câmara entrando para assumir o Executivo. em um ano e meio o que que poderá ser feito? Eu vou deixar com a senhora as palavras finais, nós já estamos chegando ao finalzinho da nossa entrevista, a senhora se sinta à vontade para as palavras finais e despertir-se. Eu agradeço, novamente reitero agradecer a sua oportunidade e eu concordo com o senhor, porque Sorocaba, além de não merecer passar por todo esse transtorno, na realidade a um transtorno que envolve essa situação, as comissões processantes, esses fatos, a questão da instabilidade é algo muito prejudicial para o desenvolvimento, para a própria autoestima da população. Então, a gente observa que a mídia, as redes sociais, elas deturpam ao sabor dos interesses, as pessoas, às vezes, de forma sádica, infelizmente, usam situações que devem ser apuradas nas instâncias adequadas, seja judiciário, seja na própria Câmara, e, às vezes, deturpam fatos, majoram fatos que trazem essa situação demeritória, demeritória, eu acho que, acima de tudo, para a população, a população que é paz, a população que é harmonia, a população que é um governo profícuo, que é um governo que realmente atenda às suas necessidades, e a gente espera que, agora, com a decisão das comissões processantes, a gente possa, efetivamente, fazer com que Sorocaba consiga caminhar em paz, consiga ter os seus pleitos atendidos dentro de todas as esferas da administração, sem mais transtornos, sem mais desequilíbrio, sem nenhum problema de ordem interna. Pessoal, esse assunto do impedimento da vice-prefeita, o impedimento do prefeito, não vamos esquecer nunca, o julgamento, ao final, ele é político. Se essa comissão, esta ou aquela comissão processante, possa achar que existe um culpado disto ou daquilo, ela também pode trazer a penalidade para essa culpabilidade, se assim ela chegar a essa conclusão. O que nós precisamos levar em consideração é o grau disso e quanto isso interessa aos interesses locais, políticos, partidários e o que isso possa interessar também de bem para a nossa cidade. Eu agradeço a Jaqueline a presença, o esclarecimento, a oportunidade que ela está tendo, da mesma maneira, quero deixar muito claro aqui, começamos esse circuito com a doutora Márcia, a secretária jurídica da Câmara, contando sobre o processo das comissões processantes, de uma CPI, como é que é que funciona, de uma maneira muito técnica. Convido vocês a assistir a entrevista que está aqui também no nosso canal. Logo em seguida, depois nós tivemos o senhor presidente da Câmara, Fernando Dini, que esteve aqui sentado, conversando com a gente, contando o que ele acha, o que ele vier a ser indicado, quais são os planos para a cidade e alguma coisa assim, se ele chegar a esse ponto. Sempre nós estamos tendo cuidado de mostrar todos os lados de uma maneira bastante clara e sob a ótica das pessoas entrevistadas. Aqui no caso específico, vocês tiveram a oportunidade de ouvir hoje a vice-prefeita. o próximo a ser entrevistado, nós vamos convidar, já estamos convidando o senhor prefeito que também tenha o mesmo direito de conversar e expor o seu ponto de vista. O final, vocês avaliam e vocês dizem o que vocês quiserem. No caso específico dessa entrevista, tem aí embaixo um gostar ou não gostar. Não precisa dizer se você está gostando do conteúdo, mas se você acha que a entrevista foi boa, marca, passa para os seus amigos, conte para os outros. Novamente, muito obrigado, Jaqueline, obrigado a você pela sua presença e até a próxima. Muito obrigado. e aí Tchau, tchau.